Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana E nesse vídeo eu venho trazendo a revista Minha Consultoria Natura do Ciclo 8 de 2024 Especial aí de Dia dos Namorados Vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções, lançamentos, presentes, tá? Lembrando, se você quiser ver e ler todas as informações aí, tudo nos mínimos detalhes É só pausar o vídeo Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve Pra ficar sempre por dentro de tudo E se você já é inscrito, capricha aí no super like É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho E me motiva a fazer novos vídeos aqui pra vocês Olha só, um ciclo para vender muito aí, Dia dos Namorados, tá? Natura e Avon aí no mesmo pedido Aposta aí no público jovem com os lançamentos, né? Que a gente vai conferir já já Faça seu pedido em 4 passos É fácil, é prático, olha só Tem aí o passo a passo Qualquer coisa é só pausar o vídeo pra ler E ver as informações, é tudo nos mínimos detalhes Olha só a pontuação para passar pedido neste ciclo Natura, pedido mínimo de 40 pontos E com lucro máximo com 80 pontos Já Avon tem um pedido mínimo de 25 pontos E com lucro máximo tem que ter aí o pedido de 30 pontos Aqui pedido bom, tem Natura e Avon Lucre aí com as duas marcas nos Dia dos Namorados, tá? Oportunidade de crescer a cada ciclo Aqui o plano de crescimento, né? Quanto você precisar acumular em pedidos Pra se manter ou crescer aí no nível, tá? No plano de crescimento E aqui temos, olha só Os presentes incríveis para casais apaixonados Temos aí o presente Natura Conexão de humor com hidratante para tatu Olha só Vai colônia mais o hidratante aí Reparador para tatuagem, tá? Que é diamante e paga R$ 81,18 em cada Temos aqui também Olha só, essa combinação é para surpreender O presente festival de humor com hidratante para tatu Vai a colônia feminina com o hidratante corporal Reparador para tatuagem Quem é ouro paga R$ 84,93 Temos a opção somente a colônia também Olha só, tem aí a colônia festival de humor Que é feminino Prata paga R$ 75,52 E temos aí a conexão do humor Que é a colônia masculina, né? Quem é bronze paga R$ 75,52 Aí em cada presente Aqui temos o presente Natura Todo dia framboesa e pimenta vermelha com necessaire Vai aí o body splash Creme nutritivo de 400ml Caixa de sabonete com duas unidades E necessaire aveludado Olha só quem é diamante Paga R$ 129,93 Já aqui Temos todo dia framboesa e pimenta vermelha Uma segunda opção Olha só, com body splash Creme nutritivo e caixa de sabonete Quem é ouro paga R$ 74,73 Temos o presente Humor A2 Olha só Que vai colônia Del corporal e shampoo cabelo corpo e barba Que é bronze Paga R$ 101,43 Já o presente Humor próprio Vai a colônia e body splash De 200ml Que é semente Paga R$ 115,92 Temos aqui Luna Rosé A colônia por R$ 71,43 Para os diamantes Já aqui Temos o presente Natura Essencial Intenso Com Del Pafam e balme pós-barba Quem é ouro paga R$ 129,13 Temos aqui também O presente Natura Homem Emocione Olha só Com Del Pafam Quem é ouro paga R$ 132,53 Temos aqui O presente Natura Homem Emocione Com Hidratante Olha só Quem é prata Paga R$ 150,42 Temos também aqui O presente Ecos Madeira em Flor Que vai a colônia fresco De 150ml Mais o hidratante De 400ml Quem é bronze Paga R$ 90,93 Já aqui O Ecos Priprioca Com óleo Olha só Vai aí Água de banho De 200ml Nectar Hidratante Para o corpo E o óleo De massagem Quem é semente Paga R$ 107,92 Aqui temos Temos o Biografia Assinatura Masculino Com Colônia e Shampoo Dois em Um Quem é bronze Paga R$ 97,93 E temos o Biografia Assinatura Feminino Com Colônia e Hidratante Corporal Perfumado Quem é prata Paga R$ 97,93 Temos aqui O presente Essencial Oude Feminino Com Del Pafam Olha só Desodorante Hidratante Corporal De 100ml Sabonete Líquido Aí para o corpo Com Partículas Iluminadoras De 100ml Quem é diamante Paga R$ 136,43 Temos a opção masculina Também essencial Oude Com Del Pafam Desodorante Corporal O Del Corporal De 100ml Sabonete em Barra Quem é ouro Paga R$ 142,73 Temos o O presente Luna Trio de Miniaturas Que vai a colônia Miniatura De 25ml Sabonete Líquido De 30ml E o hidratante Corporal De 30ml Mais uma amostra Da colônia Luna Quem é prata Paga R$ 97,93 Já aqui Temos o Todo dia Romã E Flor de Amora Com Body Splash E sabonete líquido Quem é bronze Paga R$ 59,43 Presente Crisca Com colônia Hidratante Corporal De 125ml Sabonete em Barra Quem é diamante Paga R$ 84,43 Já aqui Crisca Em dose dupla Vai aí As miniaturas Do Crisca Choque E do Crisca Feminino Quem é ouro Paga R$ 74,73 Temos aqui O Natural Home Sagaz Com Del Pafam Balm Pós Barbie Hidratante 2 em 1 E o Desodorante Rolon Quem é prata Paga R$ 125,93 Já aqui Temos o Presente Natura Faces Rotina Glamurosa Com máscara De volume Olha só Para os cílios Caneta Delineador E batom líquido Quem é bronze Paga R$ 48,93 Temos aqui O Presente Natura Luna Absoluta Somente a colônia Olha só Para a semente Sai por R$ 95,92 E temos aí O Presente Luna Absoluta Completo Que vai a colônia De R$ 75,00 A colônia De R$ 25,00 Sabonete líquido Para o corpo De R$ 100,00 Quem é bronze Paga R$ 115,43 Temos o Presente Ecos Andiroba Com colônia De R$ 75,00 Polpa hidratante De R$ 400,00 A polpa Para as mãos De R$ 40,00 Quem é prata Paga R$ 101,43 Temos aqui Ecos Andiroba Cuidados Que vai a polpa Para as mãos Uma caixa De sabonete Com duas unidades Quem é ouro Paga R$ 32,57 Aqui temos Ecos Banho De Cheiros Da Amazônia Uma caixa De sabonetes Em barra Com três unidades Quem é diamante Paga R$ 21,00 E R$ 0,38 Já que O Natura Ecos Maracujá Com sabonete líquido Óleo trifásico De 100ml Cadre E o Necta Hidratante Para as mãos De 40 gramas Quem é ouro Paga R$ 67,93 Temos também aqui Todo dia Ameixa E flor de baunilha O creme nutritivo De 80 ml Mais um sabonete Em barra Quem é diamante Paga R$ 19,43 Temos aqui Todo dia Sabonetes Sortidos Uma caixa Com seis unidades Quem é ouro Paga R$ 25,09 Temos o presente Todo dia Cereja E avelã Com creme nutritivo De 200 ml E um sabonete Líquido em gel De 190 gramas Quem é prata Paga R$ 45,43 Já aqui Temos todo dia Romã E flor de amor A cuidados Com creme nutritivo Para o corpo De 100 ml E o creme Para as mãos De 50 ml Quem é semente Paga R$ 31,91 Temos o presente Cac Aventura Masculino Com colônia Colônia miniatura De 25 ml Sabonete em barra Quem é diamante Paga R$ 103,93 Já aqui O creme aventura Feminino Com colônia Colônia miniatura E sabonete em barra Quem é ouro Paga R$ 108,73 Temos o presente Natura Ilia Com Del Pafam Desodorante Hidrato anticorporal De 80 ml E uma caixa De sabonete Com 3 unidades Quem é prata Paga R$ 122,42 Temos aqui O presente Natura 1 Na Beauty Box Com um prime Um gloss labial E um lápis Retrátil Para olhos Quem é semente Paga R$ 119,92 Embalagens Olha só Para um dia Dos namorados Ainda mais especial Olha só A nova caixa De presente Você pode adquirir As caixas Olha só Na tela Os códigos E preços Para você montar Também o presente De acordo com O seu gosto De acordo com o seu gosto Você monta Como preferir Tem aí as caixas Também Envelopes Olha só As sacolas Embatíveis exclusivas No site E no aplicativo Minha consultoria Materiais de apoio Olha só Tudo a ver Com o público Jovem Aposta aí Nas amostras Dos campeões De vendas Temos aí A Raze Neste ciclo Humor Festival de humor E conexão de humor Tem da linha Todo dia Também Olha só Prepare-se Para o próximo ciclo Lumina Olha só Reconstrução De danos extremos E tem aí O Delpa Fan Una Somos Que você já pode Adquirir aí Aqui Passe pedido E receba amostras Olha só É o programa Escolhas A cada 80 pontos Você ganha Aí um ponto Que você pode Resgatar As amostras Tá A sua escolha Para demonstrar Comprou Levou Olha só Produtos Que você compra E aí Você leva As amostras Olha só Da tela Tá Desses itens Aí Qualquer coisa É só Pausar o vídeo Aqui Lista Completa De amostras De perfumaria Por 2 reais E 10 Cada Prepare-se Para o próximo ciclo Olha só Tem aí A linha Infantil Maquiagem Rosto Tem aqui Cabelo E cuidados Diário Revista Espaço Natura As revistas Que você Já pode Adquirir Do ciclo 8 9 E 10 De acordo Com a sua Região Tá Aqui As sacolas Que você pode Adquirir Para o seu negócio E é isso Eu espero Que vocês tenham Gostado Gostado Do vídeo Não se esquece De se inscrever No canal Deixar seu like Comentário E de assistir Também O vídeo Que eu já Disponibilizei Do minha Consultoria Avon Beijão E até a próxima Tchau Tchau Tchau